Pessoal, vamos falar sobre a passagem da rainha Elizabeth II, tudo indica que ela já deve ter falecido a essa hora, vamos entender porque eu estou dizendo isso, apesar de ainda não ter a notícia, não haver o comunicado oficial, e o que isso muda em termos de política mundial, o que isso afeta o Brasil. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu trouxe isso do Twitter para cá agora, está acontecendo neste momento que a gente está tendo a confirmação das coisas, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no site, você sabe, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http2.2 barras, ancap.su, é o nosso site. E eu agradeço também as pessoas que vêm assistir os nossos vídeos aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É lógico, a gente não tem confirmação ainda, então o que a gente sabe por hora é que ela está no palácio de Balmoral. Balmoral, ah, acabaram de anunciar, acabaram de anunciar, acabaram de anunciar, neste momento que eu sentei para gravar para vocês, acabaram de anunciar, mas como eu disse, já era esperado, né, poucos minutos atrás, a gente viu a BBC mudando o... A gente viu a BBC mudando o tom da página dela para preto, a gente viu a New York Post fazendo esse artigo dizendo que tem um belo arco-íris no Palácio de Buckingham, e aqui outros passos que o Chad Ryan está avisando para a gente aqui, que são passos do chamado Operation London Bridge, ou Operação Ponte de Londres, né. A rainha morreu pacificamente no Palácio de Balmoral, então a gente já tem a confirmação agora, quando eu comecei a gravar o vídeo a gente não tinha a confirmação ainda, mas as evidências eram muito grandes, né. O BBC colocando aqui a tarja preta, todos os repórteres da BBC ao vivo lá em Londres estavam usando negro, eu estou usando negro hoje também, mas não é por conta disso, eu não sabia que isso ia acontecer, o que acontece é que a gente... Preto é a cor melhor para ajustar a luz aqui, então geralmente eu uso camisa preta toda vez que eu gravo aqui, mas enfim, o que eles estavam mencionando é justamente que havia uma chamada Operação London Bridge, ou Operação Ponte de Londres, que tem a descrição aqui, que é justamente o protocolo que eles fazem para comunicar a passagem do trono, né, ou seja, a rainha Elizabeth, ela já deve ter falecido algumas horas atrás, e aí eles têm toda uma preparação para como comunicar isso para o público, né, Por mais que a monarquia inglesa, de fato, não tem mais poder nenhum, mas simbolicamente lá na Inglaterra é algo muito significativo, ela é não apenas a chefe de estado da Inglaterra, mas do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, de uma série de países aí no mundo, Então realmente é uma coisa que tem todo um projeto, e esse processo todo de comunicar o falecimento dela é conhecido como Operação London Bridge, né, Então a gente pode ver agora que eles já estão comunicando, já abriram isso na televisão, já estão falando sobre a morte dela, o que vai acontecer agora é a grande dúvida de todo mundo, né, Se seguir a regra, assume o príncipe Charles, deve ser coroado em poucos dias, eles devem decretar luto oficial, eu imagino um luto oficial grande, de vários dias, Repara, todos os apresentadores estão de preto, né, na BBC, e em outras redes de televisão também, e aqui, na Globo News ela não morreu ainda, na Globo News eles falam que eles estão preocupados com a saúde, Mas a gente já dá a notícia pra vocês aqui, que infelizmente ela já morreu, e então deve haver, deve ser estipulado um prazo de luto oficial no país, E imediatamente o príncipe Charles deve assumir o reino dela, isso é o que todo mundo diz, porém, há muito tempo já existe a discussão lá na Inglaterra Sobre a viabilidade de continuar como um império, de continuar como uma monarquia, né, então, e particularmente o príncipe Charles é uma pessoa que não tem Muito agrado do público inglês, o pessoal não gostou do fato dele ter traído a princesa Diana com a Camila, que é a atual esposa dele, Muita gente não quer ver a Camila como rainha consorte do eventual reinado do Charles, e além disso tem um outro problema, Que a gente sabe que o Charles é todo ligado ao pessoal do Fórum Econômico Mundial, aquelas medidas todas de nova ordem mundial, E Reset Global e ESG, imagina-se que ele, embora não tenha poder nenhum, ele não tem poder de fato nenhum na Inglaterra, Ele tem um poder simbólico muito grande e ele pode usar isso para de fato tentar expandir esse tipo de iniciativa lá na Inglaterra E, por conseguinte, no resto do mundo, né? Tudo é especulação nesse momento, a grande dúvida é exatamente, será que os ingleses não vão querer aproveitar essa oportunidade? A rainha Elizabeth era uma rainha muito querida, justamente porque ela não se interferia em nada no funcionamento do reino, É o que eu falo, o mundo já é ancap sem perceber, quanto menos um político influi na vida das pessoas, mais ele é querido, Políticos que resolvem interferir muito na vida do cidadão acabam piorando a situação para todo mundo, Por mais, eventualmente, até que tenham boas intenções, no final das contas, acabam atrapalhando Bom, meus sentimentos aí a todos da família real britânica, a todos que têm algum carinho pela rainha Elizabeth, Eu tenho certeza que é uma grande tristeza para muita gente esse acontecimento, E é isso daí, gente, vamos em frente, vamos ver o que vai vir pela frente aí, grandes mudanças, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal